O Sebrae Amazonas realiza, a partir de hoje, a Semana do Microempreendedor Individual 2021. A programação conta com palestras, cursos, workshops e serviços de consultorias para microempreendedores individuais e potenciais empreendedores. O evento segue até o dia 21 de maio, das 3 da tarde até as 10 da noite. Ao todo, o Amazonas possui mais de 113 mil MEIs, que são negócios de pequeno porte e o faturamento anual não passa de R$ 80 mil. A programação será totalmente online e as atividades gratuitas. Para ter acesso, o microempresário deve fazer sua inscrição no endereço que aparece aqui na tela e também na descrição do vídeo. Serão mais de 30 atividades que vão abordar temas como saúde mental e empreendedorismo, como utilizar redes sociais para vender mais e atrair clientes, emissão de nota fiscal, imposto de renda da MEI, entre outros temas. Siga bem informado e inscreva-se em nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias. Até mais!